olá belitas belitos tudo bem com vocês hoje estou aqui com a minha amiga oi se inscreva no canal dela e gente calma a gente não está em uma casa não está em nada, está em um negócio aqui que parece muito gente hoje a gente está aqui para fazer mais um vlog e o vlog de hoje a gente indo para a campinas, projeto maçarela para quem não sabe a gente vai ficar participando, essa já é a terceira etapa para vocês verem os meus vlogs, eu acho que a minha amiga postou os vlogs eu não sei porque é muito vídeo, são cento e poucos vídeos gente eu vou mostrar o look para vocês, eu estou com essa florzinha aqui ligada não, ah é para tentar eu estou com essa blusa preta na verdade, por baixo da blusa é assim que é a de blusa ou que vão causar, que vão causar gente eu estou com essa bolsinha aqui, estava com mais bolsa em claro e eu estou com a bota e a calça aqui gente, e o dela é esse aqui não é esse cachecol né peraí, deixa eu cuidar aqui gente é um cachecol é um macacão gente é um macacão que eu dormava muito no ralo ai esqueci de avisar também eu estava com um cachecol só que eu tirei porque não está tão frio assim porque ela acabou de pegar dela é então gente daqui a pouco a gente volta no ônibus tá para quem não sabe a gente vai de ônibus a gente já está já está no aeroporto de ônibus já está no aeroporto de ônibus é, no aeroporto de ônibus está pendurado e aqui embaixo está a mochila não sei se vai dar para ver e ali está as coisas para a gente fazer né porque ninguém é é, eu não bebi ainda mas eu vou beber a gente está comendo mochilas é muito gostoso e doritos é, a gente comeu muito e essa mochila que eu mostrei para vocês está ali embaixo é só de comida também tem muito gostoso eu já comi um cookie do toddy já porque lá lá no aeroporto de ônibus como eu falo né porque estava com fome e está muito gostoso gente está parecendo amarelo aí mas aqui é laranja olha isso então gente daqui a pouco eu volto tá então fica com algumas imagens então eu já saí de santo já porque não, a gente pegou ela está aqui ó assistindo nossos vídeos aí eu deixei vocês olhando algumas imagens mas então gente assim é eu estou só esperando agora porque são 4 horas de viagem muito longas e gente eu estou deixando essas imagens não é de ninguém tá eu não peguei de ninguém é tudo meu aí eu já ouvi de gravar com o celular na verdade quando eu gravei essas imagens eu não vou lá o meu não né é o meu futuro mas essa menina não aparece eu estou dando espaço para ela aparecer porque vem aqui e essa menina está lá nos campos da ajuda ela só fica assistindo vídeo e o negócio aparece descarregando legal né então daqui a pouco eu volto então gente eu estou aqui só na serra também eu não estou gravando imagens mais porque já tem bastante meu ouvido está meio ruim mas eu acho que só que o meu chocolate melhora um pouco né não é não é porque assim quando sobe a serra meu ouvido fica todo todo essa menina é louca essa menina é louca o cara está malando melhora um dedo na boca que susto que susto gente que susto eu estou meio susto do caracias mano que susto eu não estou falando com vocês ai meu ouvido melhor não eu não estou falando com vocês daqui a pouco vai um escuro é nem meu Deus preciso gravar isso não não não